Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um bate-papo sobre o meu cabelo, que eu fiz luz esses dias, né? Daí eu coloquei a foto no Instagram e todo mundo pediu pra eu contar um pouquinho. E eu fui lá de novo fazer a cauterização no meu cabelo e eu prometi, já perguntei pra minha cabeleireira o que exatamente ela faz no meu cabelo. Vou responder, ó, tô ajeitando ele, né? Vou falar de cabelo, vou ficar cabelo feio, pelo amor. Ela falou pra mim, a história do meu cabelo, gente, é um pouco complicada. Eu já contei aqui pra vocês uma vez, mas eu vou contar de novo. Quanto à cor, eu vou falar pra vocês o que que ela faz. Ela primeiro, ela descolore, aí depois, quando, né, vai tirar e tal, ela passa um tonalizante com shampoo. Ela passa o cor gelo. E não tem oxigenado nem nada. Que ela fala que ela passa com o shampoo junto pra não abrir fundo de clareamento no meu cabelo. Pra manter a raiz da cor dela, sabe? Então, é isso que ela faz no meu cabelo, tá, gente? É a cor, assim, sim. Fora que, sim, aqui na minha casa eu faço toda aquela manutenção que vocês já viram no vídeo que... É, eu vou deixar aqui sobre... Há uns vídeos antes sobre que eu tava usando o meu cabelo, eu continuo usando a mesma coisa. Então, assim, eu faço de tudo pra não deixar ele amarelado. Mas eu, ainda assim, eu não consigo deixar ele aquele platinado, sabe? Bonito, que é o meu sonho, né? Vamos ver se um dia eu chego lá. Mas quanto a... Isso é a cor. Quanto a forma dele, gente... Eu tenho um vídeo que eu ensino como é que eu faço o meu cabelo. Como é que eu arrumo ele diariamente, eu também vou deixar por aqui. Que daí você vai lá e vê. Não mudou nada, tá? É a mesma coisa há anos eu tenho esse cabelo, há anos eu faço isso. Então, não mudou ainda. E a história do meu cabelo é a seguinte, gente. Eu não tenho nenhum tipo de alisante, nem nada no meu cabelo. O que... A única coisa lisa que eu faço é escova na franja. Agora, a minha raiz, essa parte aqui do meu cabelo, é mais lisa mesmo. Porque quando eu era pititiquinha, o meu cabelo era chanel, liso, escorrido assim. Liso, 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 liso. Assim, nada parava nele. Eu nem conseguia usar... Como é que fala? Aquelas coisinhas assim. Eu tinha que usar só tiara. Porque nada parava nele. E... Tá. Daí eu comecei a ficar adolescente e tal. Eu falei, ah, eu quero repicar meu cabelo, quero repicar meu cabelo, quero repicar meu cabelo, quero repicar, quero repicar. E pronto, minhas irmãs me levaram pra repicar. Só que o cara navalhou meu cabelo. Ele navalhou meu cabelo. E assim, pra algumas pessoas pode ter dado certo, mas pra maioria das pessoas que eu falo isso, falam, nossa, ele navalhou esse cabelo. Fica em choque. E realmente em choque. Porque o meu cabelo, daquele liso, ele fez assim, ó. E ficou, assim, horrível. Ele ficou terrível. Ele ficou... Ele não ficou nem rolar. Ele ficou sem vida. Ele ficou... Eu não sei dizer, explicar pra vocês o que que aconteceu com ele. Ele ficou horrível. Eu até mostrei uma fotinha aqui, tô arrumando aqui pra mostrar pra vocês o meu cabelo ali quando era pequenininho. Naquela época nem existia progressiva ainda, nem nada que faz bastante tempo. E eu tinha uns 11, 12 anos na época quando isso aconteceu. E tá. Deixei meu cabelo crescer. Só eu deixava ele preso, tá. Olha como era meu cabelo. Quando eu era pititiquinha. Eu já com batonzão rosa. Ó, meu... Eu... Que pititiquinha. Tá vendo? Era só tiarinha. Nada a ser vista. Aqui é a primeira foto minha lá do Instagram. Então... É... Perdi o fio da meada. E deixei ele crescer naturalmente pra ver se ele crescia bonito. Demorou um tempão. Ele continuou crescendo feio, né? Porque depois que navalhou ele não voltava mais no lugar de jeito nenhum. Com o tempo ele começou a crescer bonito. Só que o que que aconteceu com ele? Isso que vocês estão vendo. A minha raiz é lisa. Por conta do que... Esquece a parte da franja. Aqui a franja eu fiz escovo. Mas aqui, assim, ó. Isso aqui é liso. Eu não faço nada. Aí o que acontece? Quando vai chegando aqui, ele começa a ondular. E fica assim. Meu cabelo é de lua. Cabelo da gente, né gente? A gente arruma do mesmo jeito sempre. E de lua. Agora, por exemplo, ele tá meio esticado. Ele não tá bonito hoje. Mas tem dia que ele tá bonito. E é sozinho, assim, do nada. Ele decide ser o que ele é. Tem dia que ele tá mais esticado, ó. Que a ponta tá mais esticada. Tem dia que a ponta tá bem enroladinha. Ele que sabe. Mas eu acho que por eu ter tido o cabelo liso desde pequeno. Navalhou. Ele encrespou. Ele ficou assim. Ele ficou sem vida, opaco. E encrespou, assim. Então, com o tempo, o que que aconteceu? Minha raiz lisa e essa parte ondulada. Então, assim, eu não faço esse cabelo. Meu cabelo é assim hoje em dia, entendeu? A única coisa que eu faço é passar creme sem enxago e escova na franja. Que também lá onde o meu cabelo eu ensino como é que eu faço minha franja, tá? Que muita gente pergunta. Então, essa é a história do meu cabelo em termos, assim, do jeito dele. Eu já contei isso uma vez, mas eu contei de novo. O jeito dele é assim, por ele ser assim. Eu não faço nada. E a cor é isso que eu falei pra vocês, tá bom? Não tem muito o que contar do meu cabelo. Eu sei que eu tô pensando muito melhor com o meu cabelo ultimamente. Eu tô muito empenhada, assim. Tô querendo comprar vários produtos, assim, de hidratação e tal. Tô hidratando meu cabelo toda semana agora. Então, eu vou até fazer uma hidrataçãozinha com vocês. Eu vou fazer uma série aqui que eu vi umas meninas fazendo e me pediram pra fazer. Eu achei super legal fazer. Que é acordando comigo. Vou mostrar pra vocês como é que eu troco a Rebeca. Vou fazer um vídeo com a gente hidratando o cabelo junto. Então, ficou parecendo que eu hidratando o cabelo com a Rebeca, né? Essa frase. Mas não. Falaram que eu vou mostrar, passar passo e eu hidratando o cabelo com vocês. Então, aguardem. Mas eu tô empenhada em querer mais coisas de cabelo. Porque eu tô querendo o meu cabelo, assim, com mais vida, com mais... Eu acho que o meu cabelo é até hidratado. Mas eu quero ele mais hidratado ainda. Porque o loiro destrói o cabelo. A gente sabe. Quem é loira sabe. Quem já foi loira sabe. Quem tem amiga loira sabe. Então, assim, ele... Ele acaba com o cabelo. Então, tem que hidratar. Não adianta. E tem dia que ele tá mais cego mesmo. Então, enfim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo de cabelo. Então, é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam. E não esqueçam de dar joinha, tá bom? Nossa, eu falei se inscrevam. Não esqueçam de dar joinha. Não esqueçam de dar joinha e se inscrevam, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.